Por que deixar para amanhã aquilo que você pode realizar hoje? Por que deixar para depois aquilo que você pode realizar agora? Por que não responder agora ao invés de esperar para depois? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Olá, olá, ser extraordinário! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Sinta-se maravilhosamente bem no agora. Estou aqui muito feliz, muito agradecido para passar uma mensagem acerca de alguns acontecimentos interessantes que têm ocorrido a mim. Não sei se você sabe, mas eu tenho uma conta no TikTok também. Os meus vídeos estão lá também, alguns trechos deles, os clipes OH estão lá também. E aí eu estava olhando o aplicativo, sem querer eu deixei gravando o meu microfone aqui no computador. Eu fiz uma narração antes de ir para o TikTok olhar como estava o desempenho dos meus vídeos e eu acabei começando a deslizar e ficou gravando. sem eu perceber. E tudo bem, fiquei ali, parecia... Fiquei uns cinco minutos ali, só olhando o que se passava ali na linha do tempo. E quando eu voltei para o computador para editar o áudio, para preparar o áudio até... É o áudio de um curso de amor, que a gente recebeu autorização para fazer a narração dele até uma parte do livro. Então eu fui editar esse áudio. Só que quando eu me dei conta que estava gravando, eu percebi que não tinha se passado cinco minutos. Tinha se passado vinte. Vinte minutos. Vinte minutos de pura inconsciência. Vinte minutos de vídeos aleatórios. Vídeos de dez segundos. Vídeos de trinta segundos. Vídeos de quinze segundos. Vinte minutos perdidos. Eu só ia dar uma olhadinha no desempenho dos meus vídeos. Eu tinha acabado de fazer a narração. Quando eu faço a narração desse livro aqui, eu saio do meu corpo. Eu fico muito assim. Então eu faço alguma coisa para quebrar o padrão. Mas não era para ser vinte minutos. Era para dar uma olhadinha no TikTok, no desempenho dos meus vídeos. E quando eu percebi, aquilo me sugou. Vinte minutos. E eu fiquei assim, olhando para o programa aqui que grava e ele vai fazendo as ondas do áudio. E eu só olhava assim. E vi o tanto de tempo que tinha se passado. Então eu voltei para mim mesmo. E por que eu estou contando isso? Porque a inconsciência é muito sutil. Quando você percebe, você está inconsciente. Porque se eu estivesse consciente, eu não ficaria vinte minutos ali. Porque daquilo tudo aproveita pouquíssima coisa. Então a gente oscila os níveis de consciência com uma certa frequência. E a auto-vigilância, o quão importante é o purificar, purificar, purificar do Ho'oponopono, que eu tanto falo, é sobre isso. Para não cair na inconsciência, no automatismo. Quantas vezes você puxa o celular para olhar as notificações sem perceber? Quantas vezes você se pega abrindo o Face sem querer? Só para dar aquela checadinha, sabe? Se você começar a contabilizar a quantidade de tempo, de fragmentação que ocorre quando você faz isso, porque você pode estar assistindo um filme, digamos, mas sempre pegando, sabe? Para dar aquele check. Você não está ali de verdade. Aí é interessante a construção dos aplicativos, porque eles estão constantemente enviando notificações. É Gmail, é TikTok, é Instagram. A pessoa curtiu a tua foto, a pessoa postou depois de muito tempo. Essas notificações que vêm. Ou aquele joguinho que você instalou, plim, está pronto. Aquilo que você quis fazer, não sei se é assim ainda hoje em dia, mas basicamente, essas notificações do calendário, da agenda. Fulano está de aniversário. Manda uma mensagem. Mensagem no grupo lá que você nunca vê, mas aparece. E tudo isso te desvia a atenção do momento presente. Que é um presente. Então, se eu pudesse, de alguma forma, auxiliar, desabilite as notificações. Desabilite. Tire o sonzinho, plim, porque cada vez que vem o plim, você olha. Plim. Você sabe que não é algo importante. Se é algo importante de verdade, as pessoas ligam. Elas ligam. Então, é perceber que tudo tende a nos conduzir para fora. Para que saiamos de dentro de nós mesmos. O TikTok é tão fácil, né? Você só fazer assim. Quando percebe, passaram-se 20 minutos. 20 e poucos minutos. Aí chega no fim do dia, nossa, mas hoje não consegui fazer nada. Nossa, não deu tempo. Que louco isso, não é? Perceber que a gente perde tanto. Perde. Não é que a gente perde. A gente desperdiça com coisas que não agregam em nada. Então, não é para que você se torne o ser produtivo que produz muito e muito e muito e nunca para. Nada disto. Mas é que, na verdade, você fazer a escolha de depositar, né? De colocar a sua energia e o seu foco no TikTok. Isso não é um problema. O problema é quando a gente faz isso sem ter consciência de que está fazendo. Aí entramos numa zona perigosa. Isso que é o problema. O problema não é estar ali. O problema é estar ali sem perceber que se está ali. Como nessa janela dos 20 e poucos minutos eu estava zumbizado. Um modo zumbi. Então, perceber que o Ho'oponopono, a filosofia runa nos traz essa consciência faz com que retornemos ao eixo faz com que retornemos a esse momento que é precioso através do eu te amo, sou grato. Eu te amo, sou grato. Quando percebermos a inconsciência como no meu caso. Eu olhei o áudio sendo gravado lá e... Puxa vida! Eu comecei a fazer as contas de quanto dava. Dava mais de 20 minutos e eu fiquei de cara assim. Aí eu caí na real. E percebi todo o tempo que eu fiquei inconsciente. Isso não é só nesses 20 minutos. são em outras atividades do dia. Às vezes a gente vai cozinhar, vai preparar alguma coisa e quando percebe, está no automatico. A mente está lá na Pensilvânia. E a gente está aqui, fazendo e preparando o alimento. Então, esses desvios de consciência que são perigosos. É quando a gente dirige o carro pela estrada e estamos pensando na morte da bezerra. É perceber que nós perdemos o ponto-chave. A virada é aqui onde está a paz. Agora. É nesse momento onde a paz reside. Tudo bem, você tem tarefas que precisa realizar. Você tem objetivos a atingir, a cumprir, a conquistar. Mas enquanto esses objetivos te tirarem do eixo de paz, talvez seja válido repensar se isso realmente é algo que vale a sua paz. porque se temos um objetivo traçado e temos esse objetivo diminuído, dividido em partes menores atingíveis, porque às vezes a gente tem um objetivo que vai, que é muito distante e a gente precisa dividir em tarefas menores. Se a gente divide em tarefas menores e tem com clareza o que precisa ser feito e ficamos presentes aqui agora com a nossa atenção focada no objetivo atual. Eu sei que naturalmente eu vou alcançar esse objetivo que eu estabeleci. No concluir de uma tarefa pequena, eu vibro, eu agradeço e parto para a próxima tarefa que vai me conduzir para mais próximo desse objetivo que eu estabeleci, o objetivo grande que está lá na frente. Mas eu fico aqui dando o meu melhor no momento presente porque as etapas menores são importantes. O momento presente é o importante. então o que quer que eu faça aqui agora eu faço inteiro. E quando eu finalizo essa pequena primeira etapa eu agradeço eu reconheço parto para a próxima mas eu estou feliz e satisfeito aqui onde eu estou agora. Eu não preciso estar lá para estar feliz eu estou muito bem aqui agora. E aqui agora não tem problemas não tem culpa do passado. Aqui agora é onde eu tenho o momento de poder. É onde eu consigo fazer a transformação. É onde eu consigo agir onde eu consigo ouvir as inspirações que vão me conduzir pelo próximo ato que eu vou fazer pela próxima palavra que eu vou falar. É aqui agora que eu vou conseguir ouvir que eu vou conseguir sentir essa inspiração. se eu estou preso lá na frente preso no objetivo ou preso no passado trancafiado me culpando me punindo pelo que eu fiz ou deixei de fazer eu não consigo ouvir porque eu perdi esse momento aqui. As inspirações elas vêm aqui neste momento e eu preciso estar presente para percebê-las preciso estar atento preciso estar alerta preciso estar consciente. mas lembremos-nos de que o lá fora digamos assim o sonho das outras pessoas que fazem par com o nosso sonho é um sonho compartilhado o governo onde a gente está onde a gente está o país onde estamos inseridos a cidade o bairro as pessoas os familiares tudo isso conduz a nos levar para fora porque a maioria das pessoas ainda escolhe viver com base nas memórias erradas com base na separação então tudo vai nos conduzir a esse desvio de atenção então eu eu tenho como objetivo eu vou lá e eu vou vou tomar um banho e eu estou lá na sala meu objetivo é tomar banho e aí no caminho da sala para o banheiro eu passo pelo filtro de água e eu fico com sede eu tomo um copo d'água aí eu olho para a pia e lá tem uma louça para lavar e eu lavo a louça e aí então eu vejo que o guardanapo está fora do lugar aí eu pego o guardanapo e coloco no lugar e o palito lá está fora também eu coloco no lugar e aí eu percebo que tem a louça a louça já secou lá no escorredor aí eu começo a guardar a louça e aí eu começo e o objetivo chega no fim eu nem lembro o que eu ia fazer inicialmente a mente ela é ela é muito assim né e perceber que está tudo certo não estou dizendo que é errado mas é uma inconsciência você escolheu lavar a louça você escolheu tomar água você escolheu conscientemente guardar a louça você guardou a louça com presença guardou a louça com essa essa escolha ou você simplesmente foi sem questionar e numa reação né você reagiu ao pensamento e já tum 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 ia fazendo e é assim que quando a gente percebe já é fim do dia e ainda temos muito a fazer e nada resolvido aí a gente lança um está tudo certo nada resolvido então se a gente iniciar com mais clareza objetividade em relação ao que precisa ser feito hoje o que será o meu dia hoje coloco lá tenho tal coisa tal tarefa eu preciso tal coisa tal coisa tal coisa vou fazer isso 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 e isso ok dividir isso é elemento terra tá dividir tudo o que é importante hoje que eu separei pro meu dia o que é mais fácil dessas tarefas que eu separei então eu começo pela que é mais fácil fiz a mais fácil agradeço por ter finalizado essa pequena tarefa a tarefa mais fácil eu agradeço eu vibro e parto pra próxima e aí eu finalizo essa próxima tarefa que é um pouquinho mais complicada mas ainda é a mais fácil e aí eu termino eu faço com foco de exposição é foco direcionado no momento presente pra dar o meu melhor fazer o meu melhor aí eu finalizo essa tarefa aí eu dou uma sei lá eu estabeleci que eu dou uma esquecida agora eu faço algo por tanto tempo e depois eu vou pra próxima tarefa e a próxima e a próxima começa a ficar a gente vai se motivando né por perceber que tá tudo sendo ticado digamos assim você vai ver quanto a tua produtividade aumenta você não precisa fazer aquelas loucuras que a gente vê por aí pra se tornar mais produtivo na verdade é um foco direcionado sendo que o direcionamento esteja alinhado com quem você realmente é com o que você acredita com o que é importante pra você e não importa se é uma atividade que você não gosta se é uma atividade que que é algo que você faz mas que não gosta que não se vê fazendo a vida inteira não tem problema não importa qual seja a atividade entregue o teu melhor porque a maneira como você faz uma coisa você faz todas as outras então faz o teu melhor naquilo que você se propõe a fazer e assim naturalmente você se destaca então digamos que no trabalho tem uma atividade que designaram que você faça que não é a sua área você não gosta de fazer mas você foi designado a fazer então quando for fazer escolha dar o seu melhor porque ah mas isso é uma coisa fácil que qualquer um faz então dê o seu melhor porque aí o seu melhor vai te destacar não importa o que te ao que te designem você vai dar o seu melhor fazendo o melhor que você pode com aquilo aquilo que você tem sem esperar o reconhecimento do outro não é pro outro te reconhecer pra você subir não é com o intuito de manipular o futuro pra que você ganhe uma promoção ou pra que alguém te dê um benefício nada disso mas é fazer o seu melhor por você porque você sabe pra sua consciência você sabe que se você sabe fazer de uma maneira melhor mas que talvez te custe mais paciência pra conseguir fazer da melhor forma possível a tua consciência sabe você vai saber não é pelo outro é no sentido de você com você então faça o seu melhor independente do que seja foco direcionado agradeça quando você perceber que você estava lá no futuro ou você estava lá no passado ou você estava perdido no sentido de no automático de viver no automático quando eu percebi que eu estava há mais de 20 pouco mais de 20 minutos no tiktok eu agradeci nossa eu até comentei com a minha mãe né como é que pode passa tanto tempo e a gente não percebe isso é inconsciência e isso requer um esforço consciente purifique 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 que é o purifique vem pro intensivão vida de valor que eu vou te falar mais sobre vem pra esse evento online que que vai iniciar muito em breve você pode adquirir as suas pulseiras se você quiser estão lá na loja elas te lembram a purificar 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 permanecer no eu te amo só o grato no presente momento presente gratidão por sua atenção gratidão por sua vida sinta aí nesse momento a minha mais profunda gratidão por ser quem você é por estar aqui eu espero te ver no intensivão vida de valor vai ser maravilhoso poder ver você por lá pra juntos construirmos essa vida de valor que é tão importante pra todos nós todos no fundo buscam viver uma vida de valor e comigo não é diferente com você não é diferente uma vida de valor pode ser diferente pra mim pode ser diferente pra você mas que todos buscam no fundo uma vida de valor todos buscam então é isto sobre isso que a gente vai falar no intensivão vida de valor a gente vai se falando aí nos próximos vídeos inscreva-se ainda dá tempo até mais tchau aloha